E aí gente, eu sou Deus, tá ligado? Mais um vídeo! Rapid Scanner! 2 em 1 brabo aí, pô, vocês pediram pra caralho, caralho, rapid scanner, caralho, não saiu até agora, caralho, vocês pediram pra porra, rapid scanner, mano, caralho, cadê a sugestão, mano, foi mal, deixa eu pegar aqui, tá aí, mano, tá aí, é do Diller Santos a sugestão, que eu peguei, várias pessoas deu sugestão, tá, mas eu peguei do Diller Santos aí, que teve uns par de likes, 41 likes, meu Deus do céu, mas enfim, deve ter mais agora, né, que eu peguei de antes, mas enfim, é... Top pra caralho, vamos ver aqui, Rapid Scanner, dos 7 minutos, orgulhoso, como um leão, nerd hits, e o outro, que é o que ele pediu aí também, Rapid Scanner, Extermínio Solar, TK Raps, tá, então deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário aí embaixo, são 5 vídeos por dia, tá, deixa a sugestão de qual o próximo vídeo vocês querem que eu trago pro canal, isso aqui é da maratona, tá, tá, pra quem ainda tá em dúvida aí sobre a maratona, a maratona vai se prolongar aí, até não é conhecer tudo aí sobre a nem nos rap, aí, vocês sabem, tá, não sei se, não sei quanto não vai assistir o anime, aí eu sei que tem 5 episódios patrocinados, tá, pra segunda-feira, 5 episódios patrocinados pra segunda-feira, tá, em live, tá, me segue na roxinha lá, segunda-feira não vai assistir, eu já assisti até o episódio 3, né, uns tempos atrás aí, aí patrocinaram mais 5 episódios, então não vamos assistir mais 5 episódios aí na segunda-feira, né, que aí seria da 4 ao 8, né, é isso, então cola com nós, mano, cola com nós, mano, mas enfim, né, o foco aqui é conhecer durante a maratona, tá bom? Mas é isso, deixo bastante sugestão, hein, beleza? São 5 vídeos por dia, segue o Instagram, segue na roxinha, eu já falei, né, entra no nosso grupo Discord, e quem quiser assinar ou seja membro, por apenas 2,99 já tem acesso a vários benefícios, tá, com vídeos exclusivos, por exemplo, vou até mostrar pra vocês aqui, ó, tem alguns, tem alguns vários vídeos já disponíveis aqui, tá, vocês podem dar uma olhada aí, ó, tem a playlist aí se vocês quiserem dar uma olhada antes de, antes de, de assinar, tá, mas enfim, é nóis, tá bom? Por apenas 2,99, caralho, puta merda, eu não tirei da frente, nem foi mal, esses aqui são os vídeos atuais, é, exclusivos pros membros aí, tá, que estão disponíveis pra eles, se vocês quiserem assinar por 2,99 já tem acesso a esse vídeo aqui, tá bom? E todos os dias esse vídeo é exclusivo pra eles, tá bom? E é isso, vambora pro vídeo agora, beleza? Cadê? Ih, rapaz, tô falando de coisa aberta aqui, ah, aqui, não, pera aí, aqui, pronto, vambora, deixa o like aí, hein, caralho. Ah, orgulhoso como leão, cara, eu não vi nada, eu não vi nenhum rap sobre Scanner ainda, o que que eu sei do Scanner? Vamos lá, antes de conhecer ele, antes de vir aqui, é, eu, eu já sei já que ele fica forte, ele fica forte de dia e de noite fica fraco, né, pelo, 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 né, pelo que eu lembro de informação que eu peguei, e, o que mais? Porque eu não vi rap solo dele, tá ligado? Essas informações que eu peguei em outros raps aí, que eu lembro de alguma coisa aí, é, que ele é forte tão, que ele é musculozão e tal, que ele é Fica forte de dia, fica, fica fraco de noite, e eu acho que é isso que eu lembro dele, que ele é o pecado do orgulho, que ele é orgulhoso lá, né? Mas, enfim, é isso. É isso que eu lembro aí, é, isso que eu lembro dele, tá ligado? Mas, enfim. Vamos ver aí, vamos ver, vamos ver, sete mãos vai falar. Eita porra, meu Deus, tá estourando meu ouvido aqui, já. Hoje, parece que é meio alto esse rap aqui, né? Pô, é meu fone que bugou aqui, porque meu fone geralmente é baixo. Ah, não, parece que é... Sente minutos. Sente, tem escasso da vez. Vocês provavelmente devem estar ouvindo mais baixo ali. Piscando. Você não é suficiente, me responde, isso é o melhor que você pode fazer. Não importa o quanto tente, o sol sempre estará acima de você. A meia-noite na escuridão, sempre voltarei no temerão, pois minha força vem com a luz das manhãs. No meio dia eu mudo tudo, um poder grande como o orgulho humano que ocupa o topo dos pás. Nascendo num berço de ouro, filho de rei, nobre desde a criação. Eu fui maltratado desde que era novo, e quem me chamava de faca era meu próprio irmão. Eu não podia e jamais sofrer calado, eu só tinha apanhado, nunca revitado. E sem controlar minha força, eu quebrei seu braço. Fui condenado, julgado, tão maldiçoado. Juro a sua vida, eu tive que fugir, o que seria de mim se não fosse a rosa. Eu fui para longe, havia descobri que eu era dono de uma força, monstro bosta. Esse foi só o começo de uma trajetória. Bravo, bravo. Eu queria que não me esquecessem, meu nome jamais, lembre-se do brilho no meu olhar. Foi ele pra esta hora, né? Foi a sorte dos pecados capitais, reencarlando, tira as mãos da Rita. Você não tem força pra ter que ir ouro da terra. Esse machado foi feito para mãos divinas, e não para incêndio que viver nas trevas. Somente com um simples movimento, eu porto um mandamento pelo meio que o corriviro em pedra, pois sabe que não é forte, até mesmo os antigos demônios temem a morte. Na meia-noite, na escuridão, se me encontrarem, não temerão, pois minha força vem com a luz das ruas. Ao meio-dia, eu mudo tudo, um poder grande como um orgulho humano que ocupa o topo dos pás. Brilhando forte como o sol, iluminando a cena, daqueles mais fracos que eu não sinto ódio. Eu sou mais forte do que o capitão, um pecado que nunca vencerão, escanduar, orgulhoso como um leão. Brilhando forte como o sol, iluminando a cena, daqueles mais fracos que eu não sinto ódio. Eu sou mais forte do que o capitão, um pecado que nunca vencerão, escanduar, orgulhoso como um leão. É melhor o que ele está falando. Olha o Lufo que está russa. Hum, rapaz, caralho. Caralho. Caralho, Lucas, ele gastou nessa última parte aí, viu? Closinho ficou brabo. O ritmo, que da hora. Esse beatzinho de foda parece um beat de treta, né? Acho que é um beatzinho de treta, viu? 7 minutos. Reserve aí. Como aos 5 milhões? Brilhando forte como o sol, iluminando a cena, daqueles mais fracos que eu não sinto ódio. Mas, caralho, agora que eu me liguei, eles já estão com 12, né? O pecado que nunca vencerão, escanduar, orgulhoso como um leão. Caralho, esse som ficou foda, viu, mano? O Lucas regaçou, cara. Caralho. Caralho, desculpa aí, mano. E, rapaz, vamos ver? E, rapaz, vamos ver? Mas, enfim. Top, cara. Para bem os 7 minutos aí. Não tenho que parabenizar os 7 minutos, né? A qualidade monstra deles aqui. Mas, cara, muito foda. Muito foda, cara. De 2018. Ah, entendi. Porque eu dou 5 milhões. 1 ou 5 milhões. Caralho, mano. Eu estou com 12, tá ligado? Mas, enfim, velho. Esse cara é brabo, mano. Esse cara é brabo. Gostei, cara. Um personagem interessante aí, cara. Eu já sabia que ele, tipo, ficar forte, né? De dia aí. De noite ele ficava... Que ele era fraco, né? Mas a história dele. Como que é a história dele que falou ali? Que ele nasceu... Que ele nasceu rico aí, né? Ele nasceu na família de reis aí, né? De... sei lá como é que é. Eu acho que era um príncipe, né? Obviamente, mas... Não sei também. Mas, enfim. Ele nasceu na família de... De uns doidos aí, ricão. E aí, parece que o... O irmão dele maltratava ele. Parece, né? Batia nele com uma vara doida lá. Nossa. Batia ele com uma vara doida lá. Até que um dia, pelo jeito, ele se irritou e quebrou o braço do irmão dele. Falei, caralho. E aí, ele fugiu, né? Depois disso. Parece que o pai dele, pelo jeito, não gostou do bagulho lá. Eu não lembro o que aconteceu, o que ele falou ali. Mas aí, ele fugiu. Parece que uma pessoa ajudou ele. Uma pessoa ajudou ele aí. Aí, nisso que ele fugiu aí. Não sei pra onde que ele tava. Ele acabou descobrindo que ele ficava fortão, tá ligado? Descobrindo que ele ficava fortão. Mas é legal, cara. Legal, legal. E aí, agora, ele fica falando que é mais forte que o capitão. Não sei, né? Provavelmente o capitão que ele fala é o Meliodas, né? Aquele dos Sete Pecados Capitais. Será que é isso mesmo? Ou é por causa do orgulho dele, né? Mas da hora. Eu achei o Meliodas da hora. Eu achei o Meliodas da hora. O Meliodas não. O Scanner da hora pra caramba no vídeo do Vice Makers que eu vi no amigo oculto, tá ligado? Tipo, ele é muito orgulhoso, tá ligado? Ele é muito... Ele é muito barretão, tá ligado? Tipo, é tudo ele, tá ligado? Tudo ele. Ele é foda, tá ligado? Não tem como, tá ligado? É muito foda. Eu gostei pra caramba dele. Mas... Legal, cara. Teve essa luta com o Starossa, né? Por isso que vocês pediram... Por isso que vocês pediram... Muita pessoa pediu junto com o do Starossa, né? O Scanner. Porque pelo jeito tem uma treta aí entre os dois, né? E pelo que eu vi ali, parece que o Starossa passa mal ali, tá? O Starossa... O Starossa ajoelhou, mano, na frente dele. Você viu, velho? Caralho, tio. O Starossa já ajoelhando lá pra ele. Eu não lembro que ele falou no rap aí, mas porra, tem uma parte que o Starossa ajoelhou, parece que ele tava com a cara mó de... mó cagando de medo, velho. É um ótimo, mano. Mas enfim... Mas tinha parte também que parece que ele tava olhando tranquilo. Aí eu não entendi muita coisa, mas... Enfim, vamos embora pro próximo aí, que tem mais um, né? Do TK Raps. Talvez nós entenda mais. Não sei se vai falar mais dessa luta aí. Mas vamos ver. Vamos ver aqui. TK Raps agora, tá? Peçam aí. Eu sei que tem... É... Uma coisa... Uma coisa... Eu sei que vocês estão pedindo bastante aí. Por exemplo, o Nrap, que conta mais a história, que eu só tô trazendo 7 minutos, praticamente. Mas é o que eu falei. É... Vamos dar... Vamos dar bastante espaço. Vamos dar bastante espaço nessa maratona aqui. Que a maratona vai se prolongar, tá? Vai ser... Vamos... Vai... Vai até... Até o suficiente. Até se parar de... Parar de hypar isso aí. Né? Parece que... Até não é conhecer o suficiente, tá? O anime, né? Na verdade. E aí... Pô, quero ver o 7 minutos também, irmão. 7 minutos é da hora, caralho. Pô. Tá ligado? Então... Vamos com calma. Vamos com calma. Não se preocupem. Não fiquem recomendando o Rap de Guerra Santa agora, tá? Que eu tô... Que eu tô falando aqui. Maratona... Não tem mais tempo pra terminar a maratona de Nanato, tá? É a hora que nós achar que foi necessário aí. Que nós já viu bastante o suficiente aí, beleza? Então não se preocupem que eu vou sim começar a trazer os rap do OniRap aí, tá? Mas eu curto muito a vibe dos 7 minutos, então eu tô trazendo os 7 minutos, tá? E vocês tão hypando demais aí, né? E vamos trazer o do TKRaps agora, né? Que é um cara mais diferente aqui. Eu não sei se ele vai contar muita história, né? O TKRaps até que conta a história, né? Dos animes, né? Vamos ver o que ele vai fazer aqui no DoScanor. Mas... É isso. Eu sei que vocês devem querer mais rap de outros canais do Scanor aí. Teve pedido de outros canais também. Não sei se foi do OniRap. Eu não lembro de quem que era. Mas podem continuar pedindo, tá? Podem continuar pedindo, né? Que eu vou trazer aí. Vou trazer o máximo que eu conseguir, beleza? São dois vídeos por dia. Play! Então eu peço um rap do Guerra Santa agora, pelo amor de Deus. Avisando aqui de novo, né? Porque eu sei que nessa parte vocês devem estar vendo agora, né? Porque eu vivo falando... Eu sei que nessa parte vocês estão vendo, né? Porque eu vivo falando na introdução e no final dos vídeos, né? Não para de pedir Guerra Santa. Vamos trazer isso aqui só no final, né? Porque senão eu não vou entender nada do anime. Porque eu sei que esses épicos devem... Deve não. Me falaram que conta a história inteira, tá ligado? Do bagulho aí. Eu não vou entender nada, cara. Vocês querem que eu veja a história inteira do negócio num rap só? Eu mal entendo a história de um personagem aqui. Mal entendo a história que conta de um personagem aqui do bagulho, tá ligado? Vocês sabem que eu sou melhor pra pegar as histórias. Vocês querem que eu veja a história do anime inteiro num rap só? Em dois rap, tá ligado? Calma, tá gente? Calma. Vamos conhecer aos poucos, beleza? Senão eu não vou entender porra nenhuma. Enfim, vambora. Você acha que é melhor que eu? Quem decidiu isso? Você acha que confuscou o brilho do meu sol? Quem decidiu isso? Entenda! Quem decide isso sou eu! Vambora e tô no acabamento da história de um personagem. Tá, desculpa aí. Ah, pra ele, tá contando aí no tema, gente! Chegou mostrando a luta dele? Eu tôena curiosa dessa luta agora, tá? Tanto que vocês falaram aí Uma maldição? Ah, então tem uma maldição Pra enfrentar vocês não passam de mortais Me tornei o próprio orgulho Dos pecados capitais Pô, mas... Verdade Que é uma cena que eu vi Essa cena que já apareceu em vários rap aqui Mas cadê ele aqui? Isso que ele tem dito, tá ligado? Isso que eu tava... Essa cena que eu já apareceu em vários raps De todo mundo junto, mas não aparece Scanor Aí aparece no próprio rap dele e aparece no grupo Também não aparece ele junto Mas é ok, mano Vocês não passam de mortais Me tornei o próprio orgulho dos pecados capitais Acima de todos os clãs Vivo além de um destino O leão e por esse tempo E o machado divino Esse machado, ele? Seus ex-mandamentos, né? Ai, mano Coitou o cara no meio, velho Coitado É O que é isso? Seus olhos te iludem, pareço ofuscado, me chamar de fraco a noite é o seu maior pecado, então contemple, é tarde do poder, o clima fica quente quando eu me fortalecer, dentro da minha mente, pincel do sol abstrato, com apenas um ataque já te deixo destroçado, a fúria em fogo, o olho do leão, em meio a lua cheia, pincel do transformação, o louco, ele transforma a lua cheia também. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem que não está da barra, cara. Muito bem. 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 Top pra caramba. Parabéns ao TKRaps aí, mano. Foda. Gostei principalmente do refrão, cara. Bastante paquitante ali. E caralho, esses canores parecem foda, viu, irmão? Não. Essa luta com o Starossa também parece brava, tá? Quero ver. Tô doido pra ver agora essa luta contra o Starossa. É... É... Cara... O que mais que falou dele? Mano, eu não sei... Caralho, então ele transforma com a lua cheia também. Caralho, então ele transforma com a lua cheia também. Aquilo foi... É... Nicolou a cheia, não sei o que. Transformação lá. Parece que ele transforma com a lua cheia. Ele ficou fortão lá também. Tava de noite e tal. Ele falou, ah, não sei o que. Lua cheia, não sei o que. Transformação, pá. E caralho, mano. Mano, eu não sabia não. Pra mim era só de dia mesmo que ele ficava fortão. Caralho. Então, porra. Ele tá olhando pra porra. Caralho. Caralho. Mas enfim, mano. Top pra caramba. Esse machado ele parece da hora. Ele cortando aquele vermelhão lá. Aquele vermelhão dos 10 mandamentos, né? Eu lembro. Eu lembro. Parece uns 10 mandamentos no rap que eu vi lá. Caramba, velho. Foda, foda. Eu não entendi. Na parte que ele tinha velhado pedra lá e tal. Mas... Legal, cara. Legal. Parabéns TK Raps aí. Esse canal parece brabo demais, cara. Nossa. A interpretação... Tipo, não é interpretação. É porque o TK Raps já é agressivo, né? Já costuma ser agressivo. Mas, tipo... Me passou... Me passou. Tipo, eu acho perfeito, tá ligado? Essa voz do TK Raps. Essa agressividade do TK Raps no personagem. Tipo, pra parecer que o personagem é fodão mesmo, tá ligado? Porque é o que realmente... É a impressão que passou até agora, tá ligado? Muito bom, cara. Muito bom. Parabéns TK Raps. E eu quero ver todo mundo que faz essa luta agora com o Starosso. Que projeto ali. O baga foi louco. O que é? É... É... Mas que o Scannoy que fez ele se ajoelhar, né? Só que o Scannoy fez ele se ajoelhar de algum jeito. Eu não sei, mas... Enfim. Foi top, viu, cara? Ele tava com uma cara de medo, velho. O Starosso ali, mano. O Scannoy dele tá botando uma pressão louca ali. E parece que deu uma sorrinha nele ali, mano. Mas, enfim. Top, cara. Parabéns TK Raps. Muito obrigado aí pelas sugestões. Gostei dos dois apps, tá? É... Se quiserem mais apps do Scannoy, deixe aí nos comentários. De qualquer outro personagem. Deixe aí nos comentários, tá? Vamos com calma. Aos poucos não vai conhecendo tudo aí. A maratona de nanatos agora tá sem limites aí. Vamos até conhecer o máximo suficiente aí que vocês mais pedem, tá bom? Então, só continue dando nos comentários, tá bom? Só continue dando nos comentários que a gente vai trazendo aí. Fechou? Então, é nóis. Tamo junto aí. Muito obrigado a todo mundo. Me segue no Instagram. Me segue na roxinha lá que tem live todos os dias. Hoje tem às 19 horas. Vamos assistir One Piece. E mais tarde tem o Op-Cycle, tá? Final da primeira temporada. E... Ai... É isso. Cansei de falar, mano. E fazer uma merchan, né? Antes de terminar o vídeo. 2,99. Acessa vários benefícios aí. Conceja membro, tá bom? Por apenas 2,99, velho. Como, por exemplo, vídeos exclusivos. Tem vídeo exclusivo todo dia pros membros, hein, mano? Então, coloca nóis, velho. Coloca nóis. Muito obrigado, tá? E muito obrigado aos membros atuais, tá? Vocês são muito foda aí. Tão me ajudando demais. Muito obrigado de verdade. Então, é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falou, mano.